Paulo, vamos falar de investimento. Vamos falar de investimento agora. Estamos recebendo aqui no estúdio da Onda Oeste o Saulo, que é gerente agro, e o Lúcio, que é gerente PJ, pessoa jurídica aqui do Cicrede Piuí. Oi, Saulo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Saulo. É mais uma vez um prazer estar aqui falando para os ouvintes da Onda, né? Bacana. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Paulo, Edgar. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Bem, sejam bem-vindos, nossos amigos parceiros aqui do Cicrede, de Piuí, que estão aqui, mais uma vez, trazendo informações, benefícios para os associados aqui do Cicrede Sul Minas. Quem poderia dizer para mim aí sobre essa campanha que o Cicrede está realizando? O Cicrede Sul Minas está realizando a campanha Capital Premiado. Explica para os nossos ouvintes o que é esta campanha. Sim, sim. O Capital Premiado é uma forma que o Cicrede Sul Minas, né? Ele criou do associado, ele faz a integralização das cotas de capital. E no mesmo momento ali, ele já consegue resgatar brindes. Então, ele faz um aporte de recursos, né? Que fica guardado. Esse recurso tem rendimento, ele rende a média da Selic anualmente. E automaticamente, ele escolhe ali o valor que ele quer colocar. Ah, eu quero colocar R$400. Pode ser dividido em 10 vezes, né? Fica de arquiteto dele. E naquele mesmo momento, ele escolhe o brinde que ele pode pegar. Então, é bem interessante que ele já faz o aporte e já resgata o brinde com a gente lá na agência. Bacana. Pessoal, e como que o associado, então, ele pode fazer a integralização desse capital? Bom, Paulo, a integralização pode ser feita de várias formas. Pode ser feita na abertura da conta, com aporte mensal, como o Lúcio falou. Ele pegando em até 10 vezes, ele vai pegar a promoção. Porque a promoção tem a regra de ser, no máximo, em até 10 parcelas, certo? Ou ele pode fazer via voluntária, mensal também, ou com aporte maior de uma só vez. Ou ele também pode estar fazendo um PROCAP, que é o PROCAP BNDES ou o PROCAP Cicrede nosso. Que ele pega esse valor com recurso repassado ou com recurso do Cicrede, integraliza e a gente divide isso em parcelas para ele até 5 anos. Bacana. Vamos supor, eu tenho uma aplicação lá no Cicrede, que é uma poupança, por exemplo. Eu posso movimentar esse dinheiro, tirar da poupança e colocar no capital social? Pode, pode sim, com certeza. Pode sim. Por exemplo, você tem lá um valor X na poupança, você quer pegar uma parte dele e guardar como capital social da cooperativa. Automaticamente, igual eu falei, ele vai render a média da Selic. Então, se hoje nós estamos com a Selic de 13,75, ele vai render a média da Selic no próximo ano. O ano passado teve um rendimento de 12,09%, que foi distribuído em cota capital para os associados. Tá, e em relação, por exemplo, poupança, poupança rende menos que a Selic, né? Rende menos que a Selic. Então, seria um bom negócio a pessoa fazer isso. Sim, sim. E ele tem que entender que é o seguinte, a partir do momento que ele tem a cota capital conosco, lá na cooperativa, ele está fortalecendo a cooperativa. Automaticamente, eu tenho mais recursos com a cooperativa, fortaleço e posso trabalhar a minha sociedade aqui com recursos para emprestar, né? Certo. E quais são, agora para a gente explicar bem para os nossos ouvintes, quais são os benefícios da cota capital para o associado? Olha, benefícios são inúmeros. Primeiro, redução de taxa de cheque especial, acesso a rotativo com taxa reduzida. De acordo com aquilo que ele tem aplicado, ele vai pegar um rotativo com o mesmo valor, com taxa bem menor do que a do mercado que a gente tem de balcão. Isso pegando que ele tem a cota capital lá, integralizada com a gente, né? Certo. Então, se eu sou associado ao Secred, eu tenho, por exemplo, um recurso, faço investimento na cota capital. Isso. Certo? A partir deste momento, né? Eu já tenho esses benefícios em taxa de cheque especial e outras coisas mais. E é diferenciada para uma pessoa que não tem, uma sociedade que não tem. Que não tem. Essa aporte feita aí na cota capital, né? Isso. Bacana. Bacana. Então, a gente está falando de um capital social, mas é um capital premiado, né? Como vocês bem disseram aí, que vai ter um resgate de brindes. Conta para a gente como que está essa distribuição dessas faixas, quais brindes, como que é feita essa retirada. Então, o que acontece? Nós temos lá que você pode fazer aporte a partir de R$300, você já consegue pegar um brinde. Vou dar um exemplo. Se você fizer um aporte de R$300, pagamento à vista, automaticamente você já pega uma bola de vôlei, vôlei de praia, lá na bola do logo do Secred, né? Nós temos inúmeros brindes. Nós temos Alexa, TV 58 polegadas, nosso mascote lá, que é a nossa abelhinha, né? Então, assim, você vai, pega de acordo com o seu perfil, o valor que você quer colocar, e a gente escolhe lá para você o brinde que você pode pegar para dar para a sua casa. Tá certo. De toda maneira, vai ter benefícios. Vai. Com certeza. Você tem lá uma taxa da Selic, a média da Selic, que paga mais do que a poupança, já é um benefício. Você vai ter os benefícios lá de taxas da Secred, né? Taxa de cheque especial e outros benefícios. E, além do mais, fez o aporte lá a partir de R$300, já tem aí o brinde para levar para casa. Bacana. Interessante. Bem, mais alguma informação que vocês acham importante passar para o ouvinte neste momento? Sim, Edgar. A questão da cota também. Ela vai servir futuramente para o associado como uma segunda previdência, porque esse dinheiro vai ficar lá 10 anos de conta e 65 anos de idade, o associado vai poder estar resgatando ele de volta, corrigido. Então, eu costumo dizer que essa cota é uma aposentadoria futura que ele vai ter. Sim. Preparando para o futuro, né? Deixar lá poupar. Bem, eu quero agradecer muito a vinda de vocês aqui. Leve um abraço a todos os nossos colegas ali da Secred. A Melinda, que fez contato com a gente aqui. Um abraço para ela e para todos. E estamos aqui sempre à disposição. Tivendo mais, quando tiver mais novidades, informações, assim, promoções, traz para nós aqui, para os nossos ouvintes. E a pessoa que tiver mais dúvidas, vocês estão lá à disposição para atender. Só procurar a gente lá. Quem não é associado ainda, e lá, abre a conta de se associar. Será um prazer recebê-los lá. Tá certo. Falamos, então, com o Saulo e com o Lúcio. São lá do Secred. Um abraço para vocês. Felicidades. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Obrigado.